O clássico que tem 77 anos, desde 36, e essa jogada ele está dando o pênalti, a saída do Rogério em cima do Pato, ele está dando a penalidade máxima, o passe errado do Tolói, o passe errado, o passe público, quando o Rogério põe, o Pato toca na bola, e o Rogério acerta o Pato, fala Leonardo Garcia, não é uma jogada perigosa, o Rogério também ia chutar, ia chutar o ar, ia chutar o vento, o Rogério acaba chutando o Pato, mas para mim não houve falta, eu sinceramente não marcaria esse tipo de penalidade, porque não há uma infração faltosa do jogador do Corinthians, simplesmente foi um pouco mais rápido, e acaba o Rogério chutando a parte da sola da chuteira do jogador. Aqui há o choque, não há dúvida, o Rogério chuta a sola, essa é a reclamação dos jogadores do Corinthians, do São Paulo, é só lembrar que esse chute já se dá depois do toque de bola. Para você, não há jogo perigoso do Pato, o Pato toma a bola normalmente, e como o Rogério já estava no embalo para chutar, não tinha como frear, você não daria nem... É difícil da questão, e outra coisa também, se deu cartão para o Rogério tem que ser vermelho, se marcou a penalidade não tem outra opção, aí a situação clara e manifesta de gol, ou expulsa, ou então não dá cartão nenhum. Pato na bola, autorizado, pé direito, bateu, gol! Alexandre Pato, gol do Corinthians! Ele bateu firme, bateu bem, o Rogério caiu para o lado esquerdo, já percebeu que o lado escolhido foi o errado, bola para o fundo do gol, Alexandre Pato, camisa 7, é o terceiro gol do Pato no campeonato paulista, o Corinthians vira o jogo.